Beleza, beleza galera que acompanha o trabalho, é a Emerson Braza Music.com.br Sua emoção em primeiro lugar. Acabei de receber esse chapéu aqui, ó, da áudio, né? Um chapéu muito legal, veio nessa caixinha aqui, ó. Gostei muito desse chapéu, vou estar usando, vou estar divulgando. Obrigado pelo presente, né? Então tá aqui, ó, veio abrir aqui, veio o selinho de garantia, tudo legalzinho aqui, ó. Parabéns, você acaba de adquirir um produto áudio, né? De qualidade, então vou estar usando esse chapéu aí, hein? Vamos estar divulgando, e o pessoal quiser encomendar esse chapéu comigo, só me falar. Emerson Braza Music.com.br É isso aí, obrigado, hein, Olena? Valeu, valeu!